Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. A Receita Federal libera amanhã a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2020. Serão R$ 5,7 bilhões pagos a mais de 3 milhões de contribuintes. Esse é o maior valor para um lote nos últimos anos. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deverá acessar a partir das 9 horas da manhã o aplicativo da Receita, disponível para tablets e smartphones, ou a página na internet idg.receita.gov.br. O pagamento será realizado em 30 de junho. Garantir insumos para os pequenos produtores de todo o país. É o programa de vendas em balcão da Conab, que conta com 35 mil toneladas de milho para comercialização com criadores de animais. De janeiro a maio, mais de 11 mil pequenos produtores foram atendidos. O programa de vendas em balcão da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, oferta milho para alimentação de animais mantidos por pequenos criadores, a preços que ajudam a baratear os custos. Pelaldir é um pequeno criador de aves e porcos, na região rural do Distrito Federal. Ele tem acesso ao programa e fala das vantagens. Nós compramos o milho lá com quase 50% de desconto. Como todos sabem, o milho está caríssimo. Hoje o milho esteve na nossa região aqui a 60, 65 reais. E com desconto de 50%, o milho sai um preço bem em conta. E é muito fácil participar do programa. Esse programa está realmente ajudando o produtor rural. De janeiro a maio deste ano, a Conab atendeu mais de 11 mil pequenos produtores, quando foram comercializadas mais de 45 mil toneladas de milho. E hoje o programa tem em estoque cerca de 35 toneladas do produto para comercialização com criadores de animais de todo o país. Desta forma, o Vendas em Balcão tem assegurado o suprimento de insumos a várias pequenas propriedades rurais e contribui para a geração de emprego e renda, beneficiando o produtor vinculado à agricultura familiar. É importante ressaltar aqui que, diante dessa pandemia, as superintendências regionais têm adotado as medidas seguras para acesso desses pequenos criadores, de modo a evitar aglomerações e facilitar um acesso ao programa de uma forma segura. Essa edição fica por aqui. Você acompanha outras notícias nas nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho